Este programa é livre para todos os públicos. Que alegria nós nos reunirmos mais uma vez para a Bíblia no meu dia a dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Estamos meditando, rezando com os atos dos apóstolos e isso é fundamental para nós entendermos a ação do Espírito Santo na vida da igreja, mas também na nossa vida. E o Espírito Santo nos dá essa graça de nós compreendermos a Escritura, atualizarmos para o nosso tempo e aplicarmos a Escritura na nossa vida. Vamos suplicar o dom do Espírito Santo nesse dia para que nós, na Bíblia, no meu dia a dia hoje, possamos experimentar aquilo que Deus quer nos comunicar e nos revelar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra, a sua Bíblia e também o seu caderno de estudo bíblico para que nós hoje entremos no penúltimo capítulo dos Atos dos Apóstolos. Atos 27 é o texto que nós vamos meditar hoje, versículos de 1 a 12. Atos 27, versículos de 1 a 12. Vamos juntos aqui ouvir e acolher aquilo que a Palavra de Deus tem para nos revelar. Quando ficou decidido que embarcaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros prisioneiros foram entregues a um centurião chamado Júlio, da corte Augusta. Embarcamos num navio de Adramitio, que ia partir para as costas da Ásia e começamos a viagem. Estava conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte fizemos escala em Sidônia. Tratando Paulo com humildade, Júlio permitiu que ele fosse encontrar seus amigos para receber a assistência deles. Partindo daí, passamos pela costa de Chipre, pois os ventos eram contrários. Navegamos o mar ao longo da Silícia e da Panfilha e depois de 15 dias desembarcamos em Mira, na Alícia. O centurião encontrou aí um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália. E nele nos fez embarcar. Durante vários dias navegamos lentamente e chegamos com dificuldade à altura de Cínido, onde o vento era contrário. Passamos pela costa de Creta, junto ao Cabo Salmone, e depois de tê-lo dobrado com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazaia. Passou bastante tempo e a viagem se tornou perigosa, pois o outono já estava chegando. Paulo então me advertiu. Amigos, vejo que a viagem começa a acarretar prejuízo e grande dano, não só para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião acreditou mais no piloto e no armador do que nas palavras de Paulo. Aliás, o porto não era propício para passar o inverno. A maioria foi de opinião que se devia partir daí e tentar passar o inverno em Fênix, um porto de Creta, aberto ao sudoeste e ao noroeste. Nós estamos aqui no finalzinho dos Atos dos Apóstolos, capítulo 27, nós só vamos ter mais um capítulo para frente, que é o 28. E nós começamos a tocar nesse caminho que Paulo faz, essa viagem até chegar a Roma. E vamos entender Roma aqui, a partir dessa viagem, como lugar da vontade de Deus para Paulo. Paulo, quando invoca a sua condição de cidadão romano e pede para ser julgado no tribunal de César, a César, ele está sendo levado. César, naquela época, era Nero. E ele, dentro daquilo que é a sua missão e o seu chamado, ele entende Roma como a vontade de Deus para a vida dele. Se vai estar lá preso, se lá será condenado, não importa. O que importa é fazer a vontade de Deus. E nós vemos aqui, com toda a sabedoria, com toda a capacidade espiritual, a abertura ao dom do Espírito Santo, Paulo começa a alertar as pessoas que estavam ali, os chefes, aquele homem que foi destinado, Júlio, da corte Augusta, para conduzi-lo até Roma. Ele, na força do Espírito, sabendo aquilo que Deus revelaria, estava revelando para ele, dos perigos, dos danos que já estavam acontecendo, mas eles preferiram acreditar na realidade simplesmente natural. Fazer uma avaliação simplesmente natural de toda a circunstância em que eles estavam vivendo. Aqui nós já podemos compreender coisas que Deus quer falar conosco a partir desse texto que nós estamos meditando hoje. Nós precisamos entrar na aventura da vontade de Deus. na viagem da vontade de Deus. Paulo está navegando na vontade de Deus. E nessa experiência que Paulo vive, que Paulo experimenta, que a vida dele agora está entregue e escondida em Deus, ele quer fazer a vontade de Deus e navegar na vontade de Deus. É exatamente isso que está acontecendo. E esse é o desafio que nós somos chamados a enfrentar. Navegar na vontade de Deus. Viajar. E você está entendendo que eu estou fazendo analogias. Viajar na vontade de Deus. Saber a vontade de Deus para nós e a partir daí, essa é a vontade de Deus para mim. Você quer uma palavra da vontade de Deus para cada um de nós? Que nós sejamos santos. O próprio apóstolo Paulo vai dizer. São Pedro vai também nos alertar. Tiago. Nós vamos perceber exatamente isso. A vontade de Deus para a nossa vida é que nós sejamos santos. E é uma viagem. É um caminho a ser percorrido. Onde nós não podemos desviar o nosso olhar daquilo que é o sobrenatural. Daquilo que são as situações adversas que acontecem na nossa vida. As provas, as tribulações, as dificuldades. Porém, nós não podemos olhar simplesmente com os olhos da carne. Com aquilo que a natureza possa querer nos revelar sem passar essa natureza pelo sobrenatural. Paulo vai dizer. Amigos, eu vejo que a viagem começa a acarretar prejuízo e grande dano. Não só para a carga e o navio, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião acreditou mais no piloto e no armador do que nas palavras de Paulo. É muito mais fácil a gente acreditar nos argumentos lógicos do que na realidade do sobrenatural. Daquilo que é a revelação, daquilo que é a direção de Deus, daquilo que a Escritura revela, daquilo que a doutrina da Igreja nos ensina, daquilo que os santos nos indicam o caminho a ser feito. Eu estou mostrando aqui, analogicamente para vocês, o que nós podemos colher desse texto. E aqui, para mim, fica muito claro. Dar ouvidos a Deus. Dar ouvidos aquilo que os homens de Deus traduzem, nos revelam. Dar ouvidos aquilo que a tradição nos ensina. E não a aceitar os argumentos lógicos. E aí, deixa eu dizer para você, as ideologias do presente tempo, elas usam argumentos lógicos. Mas o texto vai nos dizer, vai nos mostrar. E depois, no próximo estudo bíblico que nós faremos aqui, na Bíblia do meu dia a dia, os próximos textos, nós vamos ver que Paulo, conduzido pelo Espírito, estava profundamente correto. E aquela análise meramente natural, humana e lógica, não corroborou com aquilo que Paulo estava dizendo e com aquilo que eles acreditaram. Então, é preciso que eu e você olhemos para a nossa vida, olhemos para a caminhada que nós fazemos, olhemos para o presente tempo e não nos deixemos seduzir pelas realidades meramente naturais. Porque o sobrenatural é muito mais real do que aquilo que é o natural. Deus fala conosco, Deus mostra o caminho que nós devemos seguir, Deus revela que aquilo que, muitas vezes, é produzido pela cabeça do homem, nem sempre é o correto, é a maneira pela qual nós devemos seguir e viver. Por isso, hoje, eu e você, precisamos estar atentos a esse sinal. Precisamos estar abertos àquilo que Deus quer falar conosco, àquilo que Deus quer revelar a nós. Precisamos dar ouvidos a Deus, precisamos dar ouvidos à tradição, precisamos dar ouvidos à sabedoria dos antigos, precisamos dar ouvidos à palavra de Deus, precisamos, nessa viagem, nesse caminho que nós fazemos aqui, nessa terra, nesse mundo, na direção da eternidade, nós precisamos levar a sério o sobrenatural, a revelação, aquilo que Deus tem para mostrar a cada um de nós. Dessa forma, nós experimentaremos força, nós teremos coragem, e nós teremos também, da parte de Deus, sustento e graça para superarmos, seja o que for, diante dos desafios que nós enfrentarmos. Qual é a mensagem que eu colho de Deus para hoje? Eu preciso dar ouvidos à voz de Deus, que me conduz pela tradição, pela escritura e o magistério da igreja, neste caminho que faço rumo à eternidade. O céu é a vontade de Deus para nós, como Roma era a vontade de Deus para Paulo, como caminho que ele deveria chegar no céu. Vamos pedir a graça de Deus para nós, termos o coração dócil, nessa escuta, nessa capacidade de dar ouvidos à direção de Deus. Senhor, nós vemos Paulo totalmente submisso à sua vontade, fazendo o caminho que o Senhor indicou para que ele fizesse, para que ele chegasse a Roma, para que ele desse, Senhor Deus, a contribuição da evangelização em Roma. E eu quero agora, diante da sua presença, pedir ao Senhor que nós, eu e os meus irmãos que estamos agora comigo, nesse estudo bíblico, tenhamos a certeza, a sua vontade para nós é a eternidade, é o céu. A sua vontade para nós é a vida eterna. E a sua vontade, neste tempo de caminhada, de navegação, nesse mundo por onde nós estamos vivendo, e aqui estamos estabelecidos, é a nossa santificação. E para isso, Senhor, nós precisamos dar ouvidos ao Senhor, a sua palavra, a tradição da igreja, ao magistério da igreja. Nós precisamos nos deixar ser conduzidos no sobrenatural, passando tudo aquilo que muitas vezes chega até nós, pelo critério do discernimento e da sua santa vontade. Eu peço nessa hora, para mim e para os meus irmãos, uma visão sobrenatural, para que nós entendamos o caminho que nós devemos seguir, para que muitas coisas ruins sejam evitadas. Mas também, quando nós tivermos que passar por tribulações, nós tenhamos a segurança de estar totalmente mergulhados, voltados para a sua santa vontade. Muito obrigado por nos instruir, e por nos indicar o caminho que nós devemos seguir. Muito obrigado, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é exatamente essa a segurança que nós temos que ter. A segurança de estar na vontade de Deus. A segurança de deixar-nos conduzir pelo Espírito e não pela carne. E não por aquilo que muitas vezes é meramente natural ou muito lógico. Nós precisamos deixar com que a lógica de Deus conduza cada passo que nós dermos. A lógica de Deus não é a lógica desse mundo. Tenha coragem de seguir a lógica de Deus e de fazer a vontade dele. Que Deus abençoe você e a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.